Sabe que economizar, muita gente troca os restaurantes no fim de semana por aquele almoço gostoso de domingo. Não troca não, você quer economizar, esse é o negócio. Compra ali os produtos do mercado e prepara para toda a família, é sempre assim, não é? Só que esses produtos estão mais caros do mercado. Vamos ver a reportagem. Pelo menos uma vez por mês, Jefferson reúne a família toda para o tradicional almoço de domingo. E se tem uma coisa que ele gosta, é comer bem. A gente quer levar uma carne boa, já que a ocasião é especial, a gente quer fazer que a ocasião seja realmente especial. Seja para uma comemoração ou simplesmente para celebrar o fim de semana, a Ellen gosta de juntar os amigos em casa para almoçar. Carne, uma boa macarronada. Porém, de uns tempos para cá, percebeu que alguns ingredientes para o almoço do fim de semana estão mais caros. Por isso, para a Ellen colocar o produto no carrinho só depois de uma boa pesquisa. Tem que ir atrás de promoção. Vai, faz pesquisa e tenta procurar sempre ou pegar alguma coisa que já está ali mais fácil e bolar, fazer um bem bolado sempre. Um levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados apontou que o açougue foi um dos setores com aumentos mais significativos nos últimos 12 meses. O preço da linguiça, por exemplo, subiu quase 9% e o da fraldinha mais de 5%. A cerveja também subiu em média 2,5%. Frutas, verduras e legumes também pesaram mais na balança. O tomate, a batata e o pimentão aumentaram mais de 50%. Por outro lado, o limão caiu mais de 6% e a cebola, para colocar no vinagrete, teve uma queda de pouco mais de 20%. Já a picanha está 1,72% mais barata em relação ao mesmo período do ano passado. E o contrafilé teve uma redução de 7%. Embora, na média, o gasto seja maior, seu Luiz dá um jeitinho para garantir o almoço da família. A gente substitui, às vezes, por uma sem de panela, o macarrão, uma carne cozida, para não estar passando batido.